Cara, tamo de volta! Passarinho, procurador! Vai! Esse é o craque da reportagem! Passarinho, fala contigo no intervalo aí, beleza? Tá tranquilo, tamo junto! Vamos lá! Opa, tudo bem cara? Tranquilo, beleza? Tudo bem ou ele aí? Neandro Carrara, dessa vez sem zoação! Beleza? É o Gravito, sério o Gravito, porra! Acabou aquela bolsação! Vamos filmar, demora de conversa! Já tô pegando teu dinheiro ali, eu vou arrecadar de volta, vou devolver o jogo! Calma! Ó, a bola tá lá! Tão filmando, demora de conversa, tá bom Leandro? Fica tranquilo, tamo gravando o jogo! Chino César! Beleza Chino César? Pegue a boca, eu te converso aí! Valeu! Linda bola, Jardel! Caio da Silva! Ju, sorricado é mais tarde! Sorricado é ré! Opa, fala cara! Beleza? Tá! Como é que tá? Beleza cara? Botou o irmão lá em cima. Tá lá, tá lá. Agora tu vai jogar contra ele? Hoje eu vou e o golaço. E o gol? E o gol? Aí, como é que estão as coisas? Foi bem lá em vitória? Beleza, mas no intervalo a gente conversa com mais calma aí. Beleza? Valeu. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Olha o Ranulfo aí. Daqui a pouco tem Gilção. Daqui a pouco tem o Leandro Ávila também. Leandro Ávila vai vir segundo e meio. Aguarde, Leandro Ávila. Vem aí. Capitão do Flamengo de 99. O cara que fez a Mercosul, ganhou a Mercosul. Olha a jogada, rapaz. Esse aí tem correria. Olha o Galhardo. Parece o Galhardo isso aí, hein. Galhardo tá indo bem no time do Vasco. Novo Vasco. Vasco do Zé Ricardo. Vou te falar uma coisa. Com o Eurico e o sucessor dele, estão deixando os RK trabalhar. Deixar os RK trabalhar é o mais importante para o clube de regata Vasco da Gama. Precisa voltar a ser o time da virada. Do time que foi campeão de títulos marcantes na década de... Assim, no passado, né. Década de 70, 80, 90, né. Tempo de Roberto Dinamite. Tempo de... De... Caraca, meu. Com o Mário, Edmundo, né. Edmundo foi só 97. Mas os outros foram mais... Quero mais, né. Com o Mário, vão muito mais pro Correio de Mundo lá. O jogo Vasco-Palmeiras, que eu acho que foi de 4x3 virada. Palmeiras jogou 3x0, o Vasco virou. Aquilo ali é quase impossível de acontecer. Nos tempos atuais. Porra. Aquilo foi... Foi um foda. Vamos lá, rapaziada. Melhor futebol do mundo. Daqui a pouco tem Gilson Ricardo. Da alegria do povo. Gilson Ricardo. Olha ele lá, olha ele lá, escondido. Tá escondido ele ali. Daqui a pouco a gente vai filmar o Gilson. Gilson Ricardo. Vai bater pro gol, que coisa, hein. Vai, galera. Sente. Vamos ver o que vai acontecer. O João Kleber tá do outro lado ali. O João Kleber é o último a sair sempre. Depois do Valmir, o Valmir desistiu. Esse daí é o Fabrício. Walter. Everton. Olha aí, olha o Breno. Tá caindo do Urigheller. Tá mais magro. Tá caindo do Urigheller. O jogo continua. O que você sabe faz ao vivo. Reis da bola. Talentos do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o Silvio passando aí. Beleza, Silvio? Tudo bem? Tranquilo, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos, Rússia. Vamos, Rússia. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos nessa. Segundo tempo. Olha o João Kleber. Vou jogar, João Kleber? Esse gosta de futebol. Esse só vai sair por último. Você vai por último. O João Kleber é um barato. Ô, rapaz. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Vamos ver o que vai acontecer aí. Gilson Ricardo é daqui a pouco. O Wallace sai e entra Júnior César. Passa dura aqui. Ah, mas vai passar. Quem vai chutar? O Wallace, o Wallace! O Wallace! O Wallace! O Wallace! Vamos ver o que vai acontecer Guilherme Ô Guilherme Tiro de meta Dorival Vai bater pro gol Vai fazer Perde na cara Esse cara Esse Ricardinho aí vai pra Léo Valencia Léo Valencia Léo Valencia É uma escolha se você atuar no Botafogo Léo Valencia Dorival Tá aí o Ricardinho Gelsorja do Léo Valencia Do Botafogo O Raduco tá se estreando com o Júnior César Vai ó Um bom bom breguinho. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café e a gente volta.